Música Olha o Gladescine aí mais uma vez com vocês galera Canal Cacanal Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro Se não a gente erra a saída e errou a saída É praz É pra cá mesmo Tamo junto Cambada Diretamente da cidade de Manchester Tamo descendo em direção a Birmingham Vou fazer algumas imagens de rodovia Pra vocês aí, olha que beleza Olha como é que tá o lado de lá Olha só como é que tá o lado de lá Tando buzulhada Como eu falei outras vezes aí Essa aqui é a M62 né Que passa ali em torno ali A Manchester, M60, M62 Apesar que essa aqui não é nem a M62 Essa aqui é a M6 Já tô falando besteira aí já A M62 é aquela irmã gêmea Da M25 né O trânsito é sempre desse modelo aí Do lado de lá que vocês tão vendo aí Vai sair Vamos lá Hoje é só estrada o vídeo Vamos ver essa empresa Acho que vamos carregar a telha A telha ou o tijolo né Não sei o que é direito É a nova, eu nunca fui lá Ontem a gente ficou fora Dormimos ali na porta dessa Dessa empresa ali Que eu descarreguei hoje de manhã Ontem a gente levou aquele ferro sadio atrás Belo, comprido Duro Carregamos em Boston Cidade de Boston Depois descarregamos aqui Agora aqui tô descendo pra Eu falei Birmingham Mas não é Birmingham não É Stoke Um trem assim Stoke on Trent Tá eu e outro colega aí Atrás de mim Tá com esse canhazinho Ele é funcionário daquela empresa Que passa a carga pra nós né Aí a placa aí ó Stoke on Trent 30 milhas Aí dá aí quase 50 quilômetros né Tá muito longe né Carregando ali Tem que descer lá pra baixo Perto de casa ali Perto da minha empresa né Que dá aí umas 240 milhas Parece né Uns 300 e tantos quilômetros E como eu tava falando Esse colega que tá aí atrás Gente boa pra caramba Ele é inglês Ele é british Ele trabalha pra empresa Aquela que passa a carga pra nós Tem pouco tempo também Que ele tá na empresa Meio que voado ainda Com as cargas né Como é que amarra Como é que amarra ela Como é que Posiciona em cima da carreta Aquelas coisas todas ali Ele trabalhava com geladeira antes Igual eu né Aí tava vendo ele penando lá Pra amarrar e desamarrar Principalmente pra amarrar né Pra desamarrar não Mas pra amarrar Os mesmos erros ali Que eu fazia né Tipo Usar a força do braço Usar o peso do corpo O jeito de passar a cinta Tudo mais A mesma coisinha Não tem muito tempo Que eu tô mexendo com isso aqui não Eu tenho muitos anos de estrada Mas em prancha É a primeira vez né E cada carga Que a gente pega Que muda o jeito de amarrar né Pois é Esse aqui é o bom Eu em cima da prancha Já vai pra um ano Mais um ano Um ano de prancheiro Tá meio resistindo aí Nantuit Vamos sair dessa saída Que agora Esse pedacinho aqui Tá todo em obra E a velocidade aqui É reduzida Pra cinquenta Cinquenta milhas né Ou seja Oitenta quilômetros horários Aí não hein Pra cá Pelo menos Deixo espaço Pro colega ali atrás Birmingham Stoke South Hoje é daqueles dias Que o motor Tá cozido de preguiça Entra aí Audi Hoje a gente Tá dirigindo Modalidade coala né Engarrado no volante Quase deitado no volante Nossa senhora É agora a paisagem Melhora né Paisagem de Fazenda Cheirinho de roça Cheiro de bosta de vaca Arpuno Tchau 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 Vamos ver aqui que agora é 30 milhas, com certeza deve ter radar aí dentro dessa... Enfim... Minha copa de energia... ... ... ... ... ... ... ... Bem parado mesmo essa cidade As casas é tudo com uns casarão Olha essa aí E é uma casa só né Imagina E a empresa ela deve estar por aqui Já estou vendo aqui no navegador A bandeirinha aqui de local de chegada Aqui perto aqui Antigamente eu não gostava desses lugares pacatos assim não Era sei lá Acho que eu estou envelhecendo Porque agora estou começando a apreciar essas Esses lugares mortos assim Acho que é a idade que está chegando Porque o cabelo gostava só de cidade movimentada né Bagunça Gente para lá, para cá Carro para todo lado Quando o cara começa a olhar para esse tipo de situação assim Tranquila Parte para a cabeça Os animais perto Natureza viva É sinal que o cara está ficando velho É sinal de veieira Freud Querendo ou não todo mundo chega né Aí beleza As mimosas lá na frente Lá Eita A gala inteira Eita Vamos lá. Menos de dois quilômetros a gente tá chegando aí, né? Nesse lugar aí. Enquanto não tô vendo nada. O nome da empresa é Marley. Geralmente nessas quebradas assim é mais madeireira, né? A gente vai fazer a coleta ou fazer a entrega. Geralmente as madeireiras é tudo escondido assim. A rodovia em cima aí, ó. Tá vindo o carro aí. E pra morar nesse lugar mesmo aqui a pessoa tem que estar aposentada. Porque como é que faz pra trabalhar aqui? Não tem trabalho, né? Ou o cara dirige aí não sei quantos quilômetros pra chegar na cidade mais próxima aí. Senão nessas quebradas assim não tem nada pra trabalhar, né? A pessoa tem que ter uma renda aí porque senão tá fudido. Eu acho que eu já tô vendo a empresa ali, ó. Ali à direita. É ali mesmo. Já vi. É ali, né? Aqui, olha aqui, ó. Eita. Deve ser direto aqui, né? Sei lá, a levar a grêmio ali. Errou. Vamos lá. Já erramos! Já erramos a entrada! Vamos lá. Já erramos a entrada! Não tem nada aqui desse caralho. Ah, tá escrito ali também, né? Mas também sou burro demais, né? Puta que pariu. Collections aí, ó. Você também é tonga de mar, né? Tá escrito ali, jumento. É só ler. Esse aí é o que veio atrás de mim, ó. Agora ele fica na frente. Vamos lá, pergunta! Bom, vamos lá. Deram aí a... Um lugar pra gente carregar. É grande a empresa, mas não tem ninguém carregando aqui, né? Vamos que pelo menos carrega a gente rapidão. O colega lá vai pra Portsmouth. Tá falando antes aí. Acabou a bateria da GoPro. Vamos ver se... Tem que achar o lugar aqui que eles vão controlar a carga. E depois tem que ir lá no escritório pegar as notas pra ir embora, né? Tchau, claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei se é aqui Ah, acho que vai ser isso daí Obrigado Obrigado Bora Aí, aí Abriu o curral Telefone tocando Na sua jaqueta aqui Dá pra dirigir com a jaqueta Tem 4 horas e 20 mils aqui até lá embaixo 200 milhas 320 km Chãozinho bom Chãozinho legal Daqui até lá Fui da esquerda aqui Navegador to mandando virar a direita Não, mas a direita então E é isso aí galera Mais um vídeo aí com vocês Iclam, deixem de sair de lá E nem diretamente da terra da rainha Se vão vocês irem pra dar uma passeada aí na Na área de Stoke Stoke com trem Mais uma empresa nova É nóis Deixa seu like aí Compartilha aí com seus amigos Beijo na boa Até como sempre Até a próxima e fumo ó Tchau Tchau Coast to coast